Onde é que estão nossos sonhos? Você nem lembra mais Onde é que está o nosso amor? Não posso crer que ele se foi pra sempre Hasta amanhã e se Deus quiser Vou lhe ver outra vez Um grande amor não vai morrer assim Você me ama e eu também lhe quero Hasta amanhã e se Deus quiser Vou ficar e esperar Vou lhe pedir, não me esqueça Sem seu amor eu não sou nada Hasta amanhã, baby Hasta amanhã e se Deus quiser Queria tanto, meu amor, que você soubesse O quanto sinto falta de você Onde é que está o nosso amor? Quero que saiba que eu lhe quero tanto Hasta amanhã e se Deus quiser Vou lhe ver outra vez Um grande amor não vai morrer assim Você me ama e eu também lhe quero Hasta amanhã e se Deus quiser Vou ficar e esperar Vou lhe pedir, não me esqueça Sem seu amor eu não sou nada Hasta amanhã, baby Hasta amanhã e se Deus quiser Até amanhã e se Deus quiser Até amanhã e se Deus quiser